Bolsonaro da Shopee Olha só, vou chamar o companheiro aqui pra ajudar a lutar com o chefe Mas que merda de ideia Ouçou, companheiro, seguiu Oh meu, o companheiro ex-presidiário chegou É um crime, é nóis Ah, parece que você encontrou o dedo que tava faltando Vamos lá Por que que você tá laranja? Deixa eu ver sua cara Tem cara de bandido mesmo É bandido, rapaz Essa é uma das grandes mentiras Entra você primeiro, companheiro Eu te sigo de fogo, companheiro Não vai me enganar igual o povo brasileiro não, hein Vamos lá, olha aí O leão do imposto de renda Taxado como loucos Meu Deus do céu Vamos acabar com esse imposto aqui Vamos lá bandido Me ajuda A refeita tá muito louca Dá uma dedada nesse leão aí, rapaz Ele foi afetado pela... Aqui ó, covid Vou tacar covid nele, companheiro Ele foi afetado pela covid? E foi Toma dedo Toma dedo Isso aí é coisa de homem sexual Epa Patriota Vamos lá Eu vou ser moçandão Acabou magia Aqui ó, toma aqui ó Coronavac pra você aqui ó Não Falou que eu não trouxe vacina Ó a vacina aí ó Que isso Ai, tomei Tem que parar de gastar tanta energia leão A ponta de luz tá muito cara Cuidado, cuidado Corre companheiro, corre Eu vou acertar no rabinho do leão do imposto aqui Ih Ah tá, ficou frio né Ai O companheiro vai ajudar ou vai ficar só olhando? Eu tô batendo nele, ele não tá vindo em mim Não tá batendo não Vamos Patriota Panelaço É o Panelaço Com licença Com licença Não sei Puta merda deu Até meu riposto você roubou seu ladrão Ai que merda Socorro O leão tá muito louco companheiro Não sei o que tá acontecendo Eu pegou o Panelaço Ô ladrão na vida aí Toma dedada Vou jogar Covid nele Vou jogar Covid nele Vou jogar Covid nele Olha aqui ó Covid nele Ai companheiro Me ajuda Morreu Morreu de Covid Mas eu não sou Covid não Ah pai Você tá muito louco companheiro Ele ficou me batendo toda hora companheiro Mas é o que você merece bandido Meu Deus do céu Cancelado dos dois lados Igor Cancelado dos dois lados Ficou muito bom Ficou muito bom Dessa vez eu vou usar a faca da taxação companheiro Vai lá vai ver A faca do taxar de ser o seu macho Ah 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 Ganhando companheiro Alexandre Vamos lá Vamos colocar essa feminista aí no lugar dela Que pariu Toma maldita Essa feminista o cara da mesma perigosa a hora Tá usando até magia negra Ai companheiro Da que eu te dou outra Aqui ó Puta que o pariu Nossa ela deu 360 com essa faca voadora aí O dado companheiro Eu não sou muito fã de levar facada viu Não sei se essa foi a melhor coisa pra falar mas enfim Nossa Dá uma dedada nela que delícia Que bom que você encontrou seu dedo companheiro Puta caceta Nossa Puta que pariu companheiro Puta que pariu companheiro Ai companheiro Tô voando companheiro Cuidado com esses avião aí Lula Você precisa comprar um avião novo pra lá Olha só quase morreu aí Nessa brincadeira Não bastou ser genocida companheiro Você é muito ruim Genocida É a sua vozinha toquei Bora ex-presidiário Dá porrada nela aí Pra eu tacar meus golpes Cacete Puta que pariu Fez drift Não Não Deixa eu tomar aqui um Negocinho aqui Não é cachaça igual você não Tá seu Seu alcoólatra Uma cachaçinha só companheiro Ela tá muito móvel companheiro Ainda bem Porque se tivesse móvel O bolos ia vir roubar Olha o imposto Olha o imposto Que cacete Laziera meu amigo Cuidado aí Cuidado aí com essas pontes aéreas Lula É perigoso É perigoso É isso aqui É isso aqui Vamos Toma Patriotas Olha aqui o panelaço na sua cara Que dedão grande roxo rapaz Loucura Vou comer um feijão puro Feijão puro aqui Feijão puro Não come isso não rapaz Feijão puro Feijão puro Feijão puro Você é um homem muito gasoso pra esse tipo de coisa Olha aí a Dilma Cuidado Companheira Dilma Não mente Companheira Dilma Cuidado companheira Mas você que me fala E você que se fode É sempre assim Você fica me acusando das coisas Mas quem faz é você A facada companheira Cuidado aí mula A companheira me trava com o pescoçado Eu vou salvar você Pera aí Cacete Calma Dilma Pfizer Pfizer Coronavac Caraca A Dilma ta atlética na lampara um minuto Não consiga tentar um golpe Puta que um pacete Morre mal Nossa morre Nossa Que hora a perder aqui na Na jubulada jumenta Companheira Dilma foi de base Companheira É possível que eu tenha que censurar tudo que eu to falando aqui Para me preso Caralho Você tem que fazer É a pedaço Não pode jogar Empanheira